O que eu penso sobre o professor doutrinador? Bom, essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes, e eu sempre falo, olha, professor doutrinador sempre existiu, e acredito eu que sempre vai existir. Mas o que não quer dizer que eu concorde com essa ideia do professor doutrinador? Nós professores somos aí formadores de opinião realmente, nós temos ali um papel extremamente importante, mas eu acredito de verdade que a nossa missão como professor é abrir a cabeça das pessoas, e não colocar na cabeça das pessoas coisas que a gente quer que elas pensem. Não é isso? Eu não sou um professor que me pronuncie, os alunos me conhecem, eu não me pronuncie sobre situação política defendendo XYZ de governo, eu acredito de verdade que há coisas boas e coisas ruins, normalmente nas minhas aulas quando eu me posiciono e coloco alguma coisa, é exatamente em função de contextos, contextos de educação, de saúde, mas nunca criticando XYZ, governo ABC, dizendo que tal posição está correta ou que tal posição está errada. Até porque o que eu acredito é que o aluno tem que ter a cabeça aberta para ele sim poder escolher o que ele quer para ele. Se ele quer ser de esquerda, direita, centro, conservador, moderado ou liberal, ou aberto, o que ele quiser ser, é direito dele. Não acredito que esse é o papel do professor, eu pessoalmente não acredito que esse é o papel do professor, dizer o que o aluno vai ser. Sim, abrir a cabeça, mostrando tais vertentes, pontos positivos, pontos negativos, é isso aí. Então, eu definitivamente não concordo com o professor doutrinador, mas é só o que eu penso. E será que é porque só o que eu penso vai dar treta? Hum?